Olá, eu sou o pastor Sebastião Lima e o nome desse vídeo é o novo amanhecer preparado para mim. Nesse vídeo você vai perceber que as misericórdias de Deus, elas não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Aqui no Salmo 30 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A verdade é que as noites escuras, elas virão. Você não tem o poder de impedir que elas aconteçam. Mas a verdade é que o novo amanhecer está diante de você. A noite escura pode vir, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se inscreva aqui em nosso canal, deixa aqui o seu like para que esse vídeo se torne conhecido e que outras pessoas venham receber esta palavra. Lamentações capítulo 13, versículo 22, 23 e 24 diz assim As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Suas são cada manhã, grande a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. A palavra de Deus é viva, eficaz, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é como bálsamo que cura nossas feridas, sara a nossa alma. Salmo 119, versículo 105, diz que a palavra de Deus é luz para o meu caminho e ela é lanta para os meus pés. E aqui o profeta Jeremias traz uma reflexão extraordinária. É uma palavra muito poderosa. Ele diz que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos e que elas se renovam a cada manhã. Você pode estar atravessando uma noite escura na sua vida ou na sua alma, mas a misericórdia de Deus, a misericórdia do Senhor, ela vai se renovar a cada manhã na sua vida. Hoje pode ser o recomeço em sua vida, em sua história. Talvez você decaiu em algum aspecto, pode ser na fé, pode ser no aspecto profissional, você regrediu, mas nesta manhã e após essa palavra você pode começar, você pode reconstruir, você pode reiniciar o seu sonho, o seu projeto, não pode parar aí. O dia tem 24 horas, o Senhor nos concedeu, para que durante esse dia você e eu possamos buscar a sua presença, buscar a sua face, confiar a Ele a nossa vida, confiar a Ele os nossos projetos, porque Deus é bom o tempo inteiro. Ele está com você nessa jornada. Quando o dia amanhece, aí está Deus cuidando de você, preparando o sol para você. Quando o dia amanhece, aí está Deus com um amor imenso derramado para você. O amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus tem-nos alcançado, tem-lhe alcançado. Basta você atentar para isso. Às vezes, muitas vezes, nós estamos muito distraídos. Há muitas distrações, há muitas preocupações com coisas seculares, e nós não consideramos o Senhor. Nós não colocamos Deus na nossa vida. É preciso que você pare tudo que você está fazendo e, por um momento, você o considere. Quantas vezes nós fazemos escolhas erradas? Quantas decisões erradas que nós tomamos? Não consultando ao Senhor, não considerando. Há uma tendência natural de nós agirmos sozinhos, tomarmos decisões sozinhos. E aí há fracassos, aí há perdas, aí há desilusões. O Senhor quer que nós o invoquemos, que nós o consideremos na nossa caminhada, para que Ele possa ser Deus em cada passo, em cada projeto que você e eu viermos dar em nesta jornada. Não perca o seu contato com Deus, o seu contato com a graça de Deus, o seu contato com o amor de Deus. O apóstolo Paulo diz, nos erros, não sejais remisos, quer dizer relaxados. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Volte-se para Deus, consagre hoje mesmo a sua vida. Consagre hoje mesmo os seus planos, os seus projetos para Ele. Porque grande será a bênção de Deus na sua vida. Talvez você esteja passando por um momento de muita dificuldade, de muita luta. Talvez aquela noite escura que apanha a nossa alma e a nossa vida de surpresa, você está no meio dela. Mas aqui diz a palavra de Deus, no Salmo 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A graça de Deus vem pela manhã. A misericórdia de Deus vai apanhar de manhã. Grande a fidelidade de Deus para com você. Valorize também as pessoas que Deus colocou próximo de você. O seu cônjuge, seus filhos, mãe, pai, amigos. Pessoas que estão próximas de você. Perceba que essas pessoas são importantes na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Nós dependemos de pessoas. Nós precisamos de pessoas. Você percebeu já isso? Que nós precisamos de pessoas o tempo inteiro. Para nascer, você precisa de pessoas. Você precisou de pessoas. Para morrer, as pessoas vão precisar de pessoas na hora de morrer. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos zelar pelas pessoas que estão em nosso network, nosso círculo de relacionamento, para que possamos ter uma vida calma, quieta e feliz no aspecto relacional. Esse é o dia de você entregar a sua vida ao Senhor. consagrar você, sua família, suas coisas ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Esse é o dia que o Senhor preparou para você buscar a sua face, para você buscar Ele. E você vai perceber que tudo vai ganhar um outro rumo. Todas as áreas da sua vida serão reconfiguradas para um novo momento, para um novo tempo que o Senhor Deus preparou para você. Que o Senhor abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos e que você tenha dias maravilhosos. Quero agradecer a você por estar conosco até o final desse vídeo. Que Deus lhe abençoe e que Deus guarde a sua vida.